Olá meus amigos, hoje vos trago a aula de número 62 do nosso curso completo de CorelDRAW e eu quero te mostrar hoje como criar um efeito muito simples, singelo, mas que não deixa de ser elegante. Eu estou falando do efeito neon, só que é um efeito diferente do que você está acostumado a ver porque nós vamos usar transações de cores, ou seja, vamos usar um estilo degradê para poder criar esse efeito neon. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de texto e vou digitar aqui a palavra Effect. Depois disso eu vou pegar essa palavra, com ela selecionada, vou clicar com o botão direito aqui na cor preta e com o botão principal do mouse eu vou clicar no X para poder remover o preenchimento e ficar apenas com esse contorno. Fica esse texto vazado aqui. Agora com esse texto selecionado eu vou clicar e segurar aqui nessa caneta de contorno e vou colocar o contorno com 0,75mm para poder ficar um pouquinho mais grosso. Bom, com esse contorno selecionado eu vou usar o atalho Ctrl Shift Q para converter esse contorno em um objeto. Isso é extremamente necessário para que a gente consiga aplicar o efeito que a gente quer aqui. Depois disso eu vou clicar e segurar na ferramenta de sombreamento e vou selecionar a ferramenta de contorno. Vou selecionar esse texto e vou clicar e arrastar para fora até criar esse contorno externo aqui. Nessa espessura mais ou menos eu solto e aí ele cria esse contorno para a gente. Tudo que eu tenho que fazer agora é separar esse contorno desse texto fino aqui do centro. Para isso eu uso o atalho Ctrl K e agora eu tenho esse objeto e esse outro aqui atrás, beleza? Bom, esse eu vou posicionar aqui embaixo e a gente vai começar a trabalhar nesse aqui agora. Agora eu vou pegar a ferramenta de gradiente. Você pode apertar a letra G no seu teclado que automaticamente você já seleciona a ferramenta gradiente. Vou clicar de um lado a outro desse texto e aqui na ponta eu vou começar a adicionar algumas cores. Nessa aqui eu vou dar o tom de azul, por exemplo. Vou dar dois cliques nessa linha aqui para poder criar mais uma caixa de cor. Nessa aqui eu vou dar o tom de amarelo, sempre procurando cores mais próximas de cores florescentes. Então eu vou dar dois cliques aqui de novo, criar uma outra caixa. Vou dar um tom aqui de roxo mais ou menos. Deixar mais ou menos aqui assim. Vou dar mais dois cliques aqui. Vou aqui dar um tom de verde. Não, verde não ficou muito legal aqui não. Deixa eu ver aqui um tom de roxo. Pronto, acho que roxo ficou mais interessante. Dois cliques aqui, vou dar um tom de vermelho. Bom, acho que esse laranja aqui ficou legal. E aqui na ponta eu vou dar o tom de azul também para finalizar aqui. Deixar mais ou menos desse jeito aí, já está bem interessante. Pronto, qual o próximo passo aqui agora nesse nosso efeito? É muito simples. Eu vou aplicar essa mesma cor aqui embaixo também. Então eu vou pegar aqui, selecionar esse objeto, com ele selecionado, eu vou vir na aba editar e vou procurar pela opção copiar propriedades de. Clico aqui, marco aqui a opção preenchimento, dou um ok e clico nesse texto aqui que está com degradê. Pronto, nesse momento ele faz o mesmo estilo de degradê aqui no objeto aqui de baixo, no texto aqui de baixo. Esse aqui de cima é o mais grosso, eu vou vir aqui na aba bitmap, converter em bitmap, vou mudar o modo de cor para RGB 24 bits e vou dar um ok. Vou retornar aqui na aba bitmap, dessa vez vou procurar pela opção de desfocar e desfocagem gaussiana e vou aplicar uma desfocagem. Nesse caso aqui o raio está muito, eu vou diminuir um pouco mais, deixar um pouquinho menos embaçado. Acho que com 10 aqui, por enquanto está legal. Vou dar um ok e agora é o seguinte, eu vou pegar essa opção aqui de baixo, selecionar ela, segurar a tecla shift, clicar aqui nesse bitmap de cima e apertar a letra C e depois a letra E para poder centralizar. E aqui a gente está vendo que ficou meio invisível aqui, né, esse efeito aqui de baixo. O que eu vou fazer aqui para deixar um pouco mais evidente? Vou selecionar essa parte que a gente embaçou, que a gente desfocou, vou retornar em bitmap, vou vir aqui de novo em desfocar e desfocagem gaussiana e vou aplicar um pouco mais de desfoque aqui. Deixar mais ou menos aqui desse jeito e vou dar um ok. Se eu aplicar aqui agora um fundo preto, você vai perceber que isso aqui vai ressair bastante. Dá dois cliques aqui na ferramenta retângulo e vou pintar de preto, tá? Olha só que interessante, que efeito bacana. Claro que é um efeito que dá para você aplicar em fundo, né, em um fundo mais escuro, porque senão não fica tão legal. Mas é um efeito muito bom para você usar nos seus trabalhos, que tem um fundo assim um pouco mais preto, mais para tons mais escuros, tá? Se você quiser também, você pode não aplicar esse degradê na parte interna, nesse contorno aqui. Você poderia simplesmente pintar de branco aqui também e também daria para ressair bem bacana. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí, tá bom? Se inscreva no canal e comente aí no final do vídeo o que você achou dessa videoaula, beleza? Até a próxima!